Eu pedi seus conselhos, você vai pra rua agora, vai levar a justa causa. Não, Imperatriz, não, pelo amor de Deus, não. Me perdoa, me perdoa, Imperatriz, eu vivo do meu currículo. O que será de mim com uma justa causa nas costas? Me perdoa, me perdoa. Fora daqui agora! Tire os pés dessa agência! Imperatriz, essa agência é minha vida! Imperatriz, eu tenho mais gente pra sustentar o meu pai, ele reapareceu, entendeu? O que eu ganho, o que eu ganho mal dá pra pagar as prestações do meu apartamento, mal dá pra botar a comida na mesa!